Bom, e vendo aqui os cangaceiros da novela Cordel Encantado, a gente se lembrou de um caso especial que foi ao ar lá no ano de 1991, não é isso? É, foi verdade. Os Homens Querem Paz foi um trabalho primoroso do diretor Luiz Fernando Carvalho. É, é um trabalho ótimo também do ator Paulo Betz, que viveu um cangaceiro vingativo que voltava para destruir uma cidade. Então vamos rever agora esse belo especial. Vamos lá, olha aí. Oi, videojou. Nesse momento de sucesso da novela Cordel Encantado, que traz de volta à televisão brasileira o cangaço... Presente do destino. Eu estou aqui para relembrar Os Homens Querem Paz, um especial que fiz há 20 anos atrás, diretamente para o túnel do tempo. O meu personagem se chamava Emerenciano, era simplesmente o último sobrevivente do bando de Lampião, o rei do cangaço. Você também não mudou muito? Mudei sim. Tu é pior. Tem um clima assim, meio de western, né? Nos créditos da abertura, havia o Emerenciano voltando para a cidade de Soledade. Já ficava bem claro o clima do especial. Ainda tenho umas pontas para acertar. Cuda. Dez anos que passei na cadeia, acho que fiz o que eu levei. O Luiz Fernando Carvalho, diretor, caprichou. A gente foi para um lugar perto de Fortaleza, chamado Canindé. Tinha um elenco fabuloso, uma história típica dos filmes do Velho Oeste. Só que passada na nossa caatinga. Eu lembro bem das cenas do ataque do bando do Lampião, a cidade. As cenas impactantes, né? O bando invadia a cidade e tocava terror. Quando os cavalos corriam todos juntos, era uma barra pesada tentar segurar em cima da cela na velocidade que aqueles cavaleiros corriam. Meu personagem, uma falta de sorte dele, ele acaba ficando para trás, numa fuga. E acaba pagando o preço com juros. Conclusão. Após dez anos preso, ele não podia estar mesmo de bom humor, não é? Esse povo de soledade não merece que o gato enterrar. O Mereciano tinha um tremendo rancor do que ele tinha sofrido. Ele tinha sido massacrado. Ah, mas isso ia mudar com a chegada da Rita. O que é que você quer falar comigo? Eu vim pedir para o senhor ir se ir embora de soledade. Só mesmo uma mulher para amolecer o coração de um cabra desses. Depois de fazer o que eu tenho de fazer, vão-me embora. Caio no oco do mundo. Nós com o senhor. Detalhe. A Rita marcou a estreia da minha querida Letícia Sabatella na Globo. Você é uma verdadeira princesinha de Deus. Sabe como a Rita conquistou o Mereciano? Lendo um cordel para ele. Apreciem, meus leitores, uma forte discussão que tive com Zé Prefim, um encantador do sertão. O qual, no trânsito do verso, vencia qualquer questão. Vixe, é isso mesmo. Continua, continua. E entre mortos e feridos, salvaram-se todos. O amor falou mais alto. E Merenciano e Rita partiram o sertão adentro para serem felizes para sempre. Você não disse que vinha comigo até o fim do mundo? Então, assim, monta. E parabéns a toda a equipe, os atores do Cordel Encantado, que está fazendo uma verdadeira revolução na nossa televisão. Lindo quando acontece uma coisa como essa. Parabéns. Logo, logo a gente vai se encontrar numa peleja. Logo, logo a gente vai se encontrar numa peleja.